Bom dia, coisinha! E aí, gente? Como vocês estão? Bom dia! Ignorem minha cara de sono, porque eu literalmente acabei de acordar. Agora são 11h26, hoje é domingo. Pé de cachimbo. Toda vez que eu falo dia domingo, essa frase vem na minha cabeça. Enfim, hoje vou gravar o melhor vlog da minha vida. Eu coloquei isso na minha cabeça, então hoje vai ser o dia do melhor vlog da minha vida. Hoje eu tenho muitas coisas pra fazer. Eu acordei tarde? Acordei, confesso, quase meio-dia. Mas porque ontem eu fui dormir muito tarde também, porque assim, eu tive que gravar e editar ao mesmo tempo. Eu tive que fazer isso tudo ontem, porque eu achei que, na verdade, era um trabalho. Era não, é um trabalho e eu achei que era pra entregar só no dia da semana, porém era pra entregar ontem. Então eu tive que correr pra fazer as coisas. Fui dormir muito tarde e agora, por isso que eu decidi que ia acordar um pouco mais cedo. O meu quarto segue assim, uma bagunça. Ele não é assim, vocês sabem, mas eu tive que virar pra ficar melhor pra gravar os vídeos. E eu deixei, porque hoje eu tenho vídeos pra gravar também. Então ao invés de ficar mudando o tempo todo, eu já faço tudo que eu tenho que fazer e depois eu arrumo. A Shelby, que é a minha planta, e ali tem algumas coisas de escola e tal, tá uma bagunça. Mas é isso, agora é 11h28. Vou levantar, vou lavar meu rosto. Gente, quando vocês ficam ansiosos, vocês também ficam com isso, tipo, da espinha de vocês, tipo, aqui ó, tava sem. Só que aí eu comecei a ficar ansiosa, porque hoje eu tenho muitas coisas pra fazer e ainda tenho que estudar. E aí eu comecei a ficar com ansiedade, sabe? Preocupação, porque eu tinha que apresentar trabalho, porque eu tinha que apresentar teste, fazer teste. E todas essas coisas aí me deu espinhas, mas... Normal, coisas da vida acontecem, não é o fim do mundo, obviamente. Então ao invés de ficar com ansiedade, não é o fim do mundo. Bom dia, coisinha! Gente, o Gabriel agora quer dormir todos os dias no meu quarto junto com... Meu pai tá ali assistindo o meu vídeo. Enfim, o Gabriel quer dormir agora todos os dias comigo. Eu não quero. Eu dormi hoje com o Guilherme. Queria... Ficar dormindo junto comigo. Ah, não queria não. Não? Ah, então agora eu já posso dormir sozinha. Gente, aqui no canto do sofá tem umas roupas que eu vou gravar hoje o vídeo. É por isso que eu deixei o meu quarto naquele estado, lá assim com a mesinha virada, porque fica mais fácil pra mostrar as peças pra vocês. É de uma loja que eu gosto bastante. E tem só, assim, coisas incríveis aqui que eu vou inclusive mostrar hoje. Gente, gostou do meu vídeo? Muito bom. Gente, meu pai tá assistindo o meu vídeo, antes de ser postado. Na verdade, vocês já vão ter assistido, né? Mas, aprovado? Muito, muito, muito bom. Você superou, hein? Vou fazer meu café da manhã agora. Hoje eu vou comer waffles. Assim, na verdade, todos os dias eu costumo comer crepioca de banana, que eu sempre mostro pra vocês lá no meu Insta, nos stories. Porém, hoje quero comer uma coisa diferente, então vou comer waffles. Já tomei meu café da manhã. É, agora, como todos os outros dias. Tipo assim, às vezes quando não dá pra eu treinar de dia, aí eu treino de noite, né? Porque às vezes meu dia, assim, é muito corrido e tal, eu tenho um tempinho mais à noite. Mas o importante é sempre fazer o exercício, independente se é agora de manhã, se é depois. Então, enquanto vou treinando, eu vou deixar o vídeo subindo aqui pro canal. Porque hoje é dia de postar vídeo, então já vou enviar aqui para o YouTube. Gente, olha isso. Quero mostrar pra vocês que tá chovendo, domingo de chuva. Mas olha só, que lindo. Gente, fiquei tão feliz ontem, porque eu tinha um trabalho pra entregar, né? Um vídeo pra aprovação. Aí, eu tive que editar, como eu falei pra vocês, gravar e editar o vídeo todo ontem. Então eu tava com medo de não conseguir, mas eu peguei e falei assim, não, eu consigo. E hoje eu não vou dormir enquanto não enviar esse vídeo para aprovação. E aí foi quando eu resolvi enviar o vídeo. Resolvi não, né? Tinha que... Foi quando eu terminei o vídeo e enviei. E eu fiquei muito feliz porque... Tipo assim, quando eu envio um vídeo para aprovação, a marca tem que aceitar, a empresa tem que aceitar. Às vezes eles querem fazer, na maioria das vezes, eles querem fazer alguma alteração em alguma coisa. Mas esse não tinha alteração nenhuma. Fiquei muito feliz. Sério, quase chorei de felicidade. Que era só enviar o vídeo para o YouTube, postar e colocar todos os links e tal. Então, estou enviando esse vídeo agora. Esse é meu look de treino. Gente, eu acho essa roupa uma gracinha. Mas enfim, já estou pronta. Já estendi aqui, olha. Eu sempre costumo fazer nessa parte do meu quarto, que é onde tem um pouco mais de espaço. Eu gosto muito de fazer os exercícios da Chloe. Acho que é assim que se pronuncia. Vou assistindo um vídeo de exercícios e vou fazendo ali, vou acompanhando. Acho que fica mais fácil. Eu também tenho mais foco. Vou fazer esse primeiro, que na verdade é um challenge de duas semanas. Quero deixar bem claro para vocês que eu não estou mostrando exercícios, nem fazendo nada. Porque, nossa, todos nós precisamos ser magros, não sei o que. Muito pelo contrário, eu acho que não existe, não deve existir padrão de beleza. Eu acho que nós temos que nos aceitar como nós somos. Mas também levanta a bandeira. Se você não está satisfeito com alguma coisa do seu corpo, você pode fazer alguma coisa para mudar também. E também é uma questão de saúde mesmo. Não é questão pura estética, não tem nada a ver com isso. É mais questão de saúde. Vamos lá. Eu sempre começo bem assim, confiante. Mas com o passar do tempo, confesso que vou morrendo aos poucos. Gente, morta com farofa estou eu. Sério, agora eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo. Então é isso, deixa eu levantar, porque senão eu deito aqui e fico. Pronto, já estou aqui para tirar a minha roupa e tomar banho. Eu vou usar esses produtos aqui. É, esse shampoo da Treceme. Ele é muito bom, eu gosto muito dessa linha. Liso queratina. Vou usar o condicionador também. Liso queratina. E ele é muito bom, porque ele controla o frizz. E é isso. Gente, olha isso aqui. Essas luzes aqui no meu quarto, no meu quarto, no meu banheiro. É do projetor. Eu sempre trago ele, deixo aqui no cantinho, porque eu não consigo fazer nada se não estiver ouvindo música. É um problema sério. Então já vou colocar aqui no meu Spotify. Se você ainda não me segue, me segue lá. É Lavanda Rios com dois S's. Ah, isso aqui, antes que vocês me perguntem, é da minha extensão de cílios para eu conseguir pentear. E eu fiz lá na Unique. Lá onde eu faço as minhas unhas, extensão de cílios, cabelo, enfim, tudo. É um lugar maravilhoso. Esse vai ser o look de hoje. Bem confortável, até porque lá fora tá chovendo bastante. E tá um frio, gente. Então quando eu tô em casa, final de semana, eu gosto de ficar com uma roupa assim, mais largadinha mesmo. Então eu coloquei essa calça, esse moletom. E agora minha hora preferida, hora do almoço. Todo mundo já está aqui prontos para almoçar. Olha o almoço de hoje. Nossa, gente, eu amo muito couve-flor assim. Arroz. Arranilandinha. Exatamente, Gui. Eu não gosto. Você não gosta? E carne cozida com legumes. Nesse frio é só a melhor coisa. Salada e feijão. Então vamos almoçar. Sim, porque... Olha, já decorou seu Insta, que agora o Gui tem Instagram. Lá ele posta os desenhos dele, stories. E também eu já disse o canal do Gui. Gente, terminei de almoçar. Agora são 2h58. Quando é final de semana a gente costuma almoçar um pouco mais tarde, porque automaticamente a gente acorda mais tarde. Então agora eu vou escovar os dentes de novo, porque a inteligente aqui escova os dentes antes de começar a se arrumar. Eu achei que o almoço ainda não tava pronto, que eu já ia começar, mas não. Ficou pronto antes. Então agora eu vou escovar meus dentes e vou secar o meu cabelo. Acho que eu vou passar a chapinha mesmo. Já apareci aqui pronta. Fiz uma make bem básica mesmo pra gravar o vídeo de hoje. É de um parceiro meu, assim, que eu amo demais. Olha, aqui em cima tem várias coisas que eu vou mostrar agora tudinho pra vocês. Tava montando aqui a ring light. E vou ligar aqui a luz. Ai, não tá ligando. Ah, deve estar desconectado aqui, né? Inteligente eu. Pronto, já liguei aqui a ring light. Luzinha de fundo ok. Vou gravar o vídeo e já volto aqui com vocês. Estou quase finalizando o vídeo que eu estou gravando. Estou até com um vestido que eu vou mostrar melhor pra vocês no espelho daqui a pouco. E assim, quando eu começo a gravar vídeos, o meu quarto tá bem organizado. Mas quando eu termino de gravar vídeos, ou estou terminando, eu já vou vendo a mudança geral, entendeu? Porque parece que passou simplesmente um furacão aqui no meu quarto. Olha aquilo. Aí fica saco jogado no chão, roupas, pra lá e pra cá. Mas enfim, vou mostrar esse vestido que eu estou... Gente, surreal, né? Não, fala sério. Olha isso. Ah, tô muito apaixonada. Gostei. Maravilhoso demais. Já quero uma ocasião pra usar um vestido assim. Não, e ele é de veludo. Não sei o que é melhor. Se é o decote, se é essa fenda, se é o material. Gostei de tudo. Estou descendo porque nem avisei nada, mas enfim. Tinha terminado de gravar o vlog. Calma que essa qualidade não está muito boa. Tinha terminado de gravar o vlog, não. O vídeo que eu estava gravando dos vestidos. Agora estou descendo, a gente vai jantar a pisa. E assim, tá um frio. Está, eu estou sem meia, só de chinelo. Nem queria comer pizza, não, né? Nem queria. A felicidade da pessoa. Não dá pra ver porque eu tô de máscara, mas eu tô sorrindo. Muito obrigada. Já está aqui. E, gente, isso aqui é assim. Se deixar eu como só isso aqui, que é pão de alho. Nossa, eu sou viciada real. Sério, eu gosto bastante. Aí pedimos uma pizza de peperoni. E também pedimos uma de camarão. Olha isso. Meu Deus do céu. O cheiro está incrível. E essa daqui, de camarão com atum. Já comi, já escovei os dentes. Estava respondendo os comentários do vídeo novo. Acabei de postar vídeo, não, né? Já faz duas horas. Olha, tava aqui respondendo os comentários desse vídeo, gente. O que que eu fiz exatamente? Eu comprei uma bota e um chinelo de peixe. Quem assistiu o vídeo sabe. Olha isso. O que que eu tenho na cabeça? Eu fico me perguntando. Enfim, sempre quando eu posto vídeo novo, eu tiro um tempão, assim, pra responder vocês, pra interagir, tudo bonitinho, tudo certinho. Agora, para finalizar o meu dia, são 10h10. Eu vou estudar, porque eu tenho que estudar história, como sempre. Porque quem está no curso de línguas e humanidades sabe que história não é nada fácil. A minha professora, ela é muito gentil com a gente. Então, ela já envia pros nossos e-mails alguns resumos, assim, da matéria. Que ela mostra na aula e tal. Então, temos aqui a crise da monarquia, o que que aconteceu, aí tem aqui outros resumos, olha, bem específicos. Então, eu passo alguns pro caderno, eu fiz esses, olha, tudo sobre a matéria que a gente tá estudando. E agora a gente tá estudando Portugal. Quero saber qual que é a matéria preferida de vocês, comenta aqui embaixo. Uma das minhas matérias preferidas é história. Eu gosto muito mesmo de aprender sobre as coisas que já aconteceram, porque eu acho que influencia tudo em que a gente vive. E, sério, gente, eu sou, assim, realmente, eu gosto muito de história. Eu gosto muito de aprender sobre história, sobre todas as pessoas que foram extremamente importantes. E, enfim, o que levou pra gente estar na sociedade em que nós estamos hoje. Eu gosto muito de aprender sobre essas coisas, sabe? Sobre guerra e tal. Então, eu vou estudar agora história, vou fazer uns resumos. Por quê? Eu gosto sempre, tipo, estudar, assim, a matéria. Porque aí, quando eu chego na sala de aula, eu já tenho dúvidas. E aí, eu falo com a professora, ela tira as minhas dúvidas. E eu não me sinto atrasada na matéria, sabe? Eu sempre sinto que tô, assim, ou adiantada, ou junto com a matéria, perfeito. E aí, eu falo com a matéria, perfeito. E aí, eu falo com a matéria. Pronto, gente. Já fiz aqui outros resumos sobre a matéria. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de deixar tudo organizadinho, né? Olha só, fiz preto e verde, que é uma das cores que eu mais gosto. Ficou, assim, muito lindo. Nem dá pra ver direito, né? O verde ali em cima. Mas, enfim, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu também gostei muito de compartilhar, assim, um vlog realzão. Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe. Deixa o like. Se você ainda não deixou o like, é porque você tá perdendo tempo. E aqui, gente, não pode se perder tempo, entendeu? Então, já deixa o like, se inscreva no canal. Se o botãozinho estiver vermelho, é porque você ainda não se inscreveu. E se você não é inscrito, o YouTube começa, tipo, a não enviar os meus vídeos pra você. Então, aproveita e se inscreve para não perder nenhum vídeo. O meu Instagram também vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E é isso. Um beijo e até a próxima.